Olá, boa tarde. Interrompemos nossa programação para acompanhar a divulgação do resultado da balança comercial no mês de fevereiro. A balança mede quanto o país exportou e importou durante o mês. O anúncio é feito pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Vamos acompanhar. Embora todas as informações do bimestre estejam na nota imprensa e eu vou destacar alguns pontos importantes aqui do bimestre também. Então, no começo, eu vou apresentar os resultados gerais, tanto do mês quanto do acumulado, como vocês estão habituados. E começo pelas exportações, contabilizaram 13,3 bilhões no mês e apresentaram um crescimento de 4,6%. É o primeiro crescimento de exportação desde agosto de 2014. Então, em 17 meses, é a primeira vez que cresce no mês contra o mesmo mês do ano anterior. Sendo que em agosto de 2014, pela média diária, tinha ocorrido um aumento de apenas 0,1% contra agosto de 2013. Esse é um grande destaque. E as importações apresentaram um valor de 10,3 bilhões e queda de 34,6%. É a trajetória de redução da exportação que vem desde o ano passado, nesse nível. Com isso, tivemos um saldo comercial recorde para o mês de 3 bilhões. Um saldo bem significativo. E é o recorde maior para o mês de fevereiro. E, ao longo da apresentação, vou dizer aqui a respeito do desempenho dos produtos e também dos destinos e origens. Quanto ao bimestre. No bimestre, tivemos uma queda de exportação em janeiro. E, somando os dois meses de janeiro e fevereiro, comparado ao primeiro bimestre do ano passado, ainda temos uma queda de 4,7% de exportação. Com 24,6 bilhões no período. E a importação somou 20,6 bilhões. E o que representa uma queda de 35% sobre o primeiro bimestre de 2015. Corrente de comércio resultou em 45,2 bilhões. E o saldo comercial do período acumulado é de 4 bilhões. Quanto aos efeitos de preço e quantidade, observamos aí no mês uma continuidade da queda dos preços. Porém, em fevereiro, o aumento das quantidades foi mais do que suficiente para compensar essa queda nos preços de exportação. Tivemos uma queda de preço de 19% contra um aumento de quantidade de 30%, que resultou naquele aumento de 4,6% no valor exportado. Esse movimento de queda de preço e aumento de quantidade, ele ocorre desde o ano passado. Uma continuidade. E importação, também uma queda de preço e quantidade, que já é observado na balança, com queda de 10,6% no preço de fevereiro e aumento de cerca de 27% nas quantidades importadas. Outra informação já conhecida, eu apresento o efeito aqui do saldo de petróleo e derivados no resultado da balança. No mês, tivemos um déficit de 741 milhões de petróleo e derivados, uma redução em relação a 1,8 bilhão do déficit de fevereiro do ano passado. Além dessa redução do déficit, os demais produtos aqui, sem ser o petróleo e derivados, apresentaram uma reversão do saldo. Em fevereiro do ano passado, ocorreu um déficit de 1 bilhão dos demais. Esse ano, um superávit de 3,8 bilhões. E o que causa aqui essa diferença dos demais, assim, redução de importação, mas também aumento das exportações. Quanto ao comportamento mês a mês. Temos um crescimento de fevereiro em relação a janeiro, que é um comportamento normal. Janeiro, sazonalmente, é um mês de baixo movimento. Fevereiro já começa um pouco mais forte. E teve uma inclinação grande ali no crescimento, que fez com que o fevereiro desse ano ficasse acima de fevereiro do ano passado. Vocês podem observar ali a curva azul, o ponto de fevereiro superior a fevereiro de 2015. Por outro lado, nas importações, há uma mudança de patamar. Esse primeiro bimestre é consequência daquela redução da curva vermelha ali, que a importação foi caindo ao longo do ano e está em um patamar menor. Então, por isso, essa grande distância ali entre os meses, na comparação mês a mês, é de cerca de 35%. Quanto às categorias de produtos que puxaram esse crescimento de fevereiro, eu destaco aqui, principalmente, os produtos industrializados, com esse aumento de 9,6%. Os básicos ficaram praticamente estáveis, com uma pequena queda de 0,5%. Mas nos básicos, ocorreram comportamentos distintos. Eu cito ali os commodities minerais com continuidade da queda. Petróleo e minério de ferro continuam reduzindo, principalmente por conta da redução de preço, embora as quantidades de minério de ferro tenham crescido. E, por outro lado, as commodities agrícolas, elas têm apresentado um bom desempenho aí no mês, com destaque aí para milho, para soja. Apesar de não ser um mês tradicionalmente forte de embarques em soja, tivemos 2 milhões de toneladas de soja exportadas nesse mês, que é um valor alto. Nos compara a meados do ano, que chega a 10 milhões de toneladas, mas para mês de fevereiro foi um valor alto. Mais de 5 milhões de toneladas também exportadas de milho. Açúcar. O setor sul-cooleiro tem apresentado um bom desempenho nesse comeste ano, com açúcar em bruto, açúcar refinado, etanol, também tem apresentado crescimentos significativos. E quanto aos industrializados, eu destaco aqui no semimanufaturado celulose, o açúcar em bruto, que eu já citei. Também em catodos de cobre, com um crescimento significativo. E entre os manufaturados, os automóveis de passageiros, o etanol, o suco de laranja, que é manufaturado, tubos flexíveis de ferro-aço, aviões, veículos automóveis. No mês, em quantidade, teve um crescimento significativo de 85,5%. O número de veículos. Em fevereiro do ano passado, tivemos 27,5 mil unidades exportadas. Em fevereiro desse ano, foram 51 mil unidades exportadas. O aumento na quantidade de veículos, veículos automóveis, que são ônibus, automóveis de passageiros e comerciais leves e caminhões, apresentou um aumento de 85,5%. 85%. Fevereiro contra fevereiro. Unidades. Automóveis de passageiros e comerciais leves. Tem crescido muito para o México, teve a renovação do acordo automotivo, cresceu para a Argentina também, esses são os principais destinos. O setor já declarou que tem sido favorecido pelo câmbio também. Além do acesso ao mercado, por ação do governo, o câmbio tem ajudado o setor também. E, para citar o número aqui, foi de 27,5 mil unidades em fevereiro de 2015 para 51 mil unidades em fevereiro de 2016. Máquinas agrícolas, não. Aqui são ônibus, automóveis e caminhões. Tem o valor. Em valor, o aumento foi de 52,1%. De 397 milhões em fevereiro de 2015 para 604 milhões em fevereiro de 2016. Isso. 397, fevereiro de 2015. Isso, milhões de dólares. Para 604 milhões de dólares em fevereiro de 2016. Foi um aumento de 52,1%. Isso. Então, automóveis é um setor que já destacamos no ano passado, principalmente nos últimos meses, se acelerou o aumento da exportação e continua esse movimento em 2016. Vamos agora aos destinos. Como o enfoque aqui é no mês, diferentemente do enfoque do acumulado, a gente vai ver uma grande variação nos destinos. Um comportamento mais distinto aqui. A Ásia, crescimento de 20,5% para a Ásia. Com aumentos aqui para a China, Coreia do Sul, Indonésia, Malásia, Vietnã, entre outros. E destaco aqui o açúcar, cresceu para a Ásia, os aviões, o milho, a soja. São grandes demandadores aí de grãos. Também tivemos crescimento aqui para o México, 4,1%, puxado pelos automóveis. Crescimento para a Argentina também, automóveis é importante aqui. A Comunidade Andina das Nações também com aumento. Aumento para a América Central e Caribe. Crescimento para a Rússia, Oriente Médio e África. Por conta desses produtos aqui, em destaque aí, o setor sul-calcooleiro, os automóveis, celulose, os grãos. O que está absorvendo mais automóveis? É a Argentina ou o México? A Argentina por conta do valor absoluto, porque é muito mais importante. Mas em termos relativos, o México cresce mais. Eu tenho os dados do Bimestre por... Os automotivos no Bimestre. É a Argentina. A Argentina no Bimestre teve um crescimento bem expressivo, de 100%, e México ainda mais, de 140%, período do ano passado, em quantidade. Em valor, a Argentina cresceu 60,8% e o México, 96,8%. O mercado está demandando mais e o produto brasileiro tem ficado mais competitivo também. No Bimestre foi de 96,8%. Autoveículos, são ônibus, automóveis de passageiros e os utilitários e caminhões. Mas o que puxa mesmo são os automóveis, que são os automóveis de passageiros e utilitários. Que é o maior valor e o que cresce mais expressivamente. Teve as renovações dos acordos e câmbio. Até menos que a economia mexicana tenha apresentado um desempenho, apesar de toda a estagnação da economia internacional, os Estados Unidos têm apresentado um melhor desempenho, aquém ainda do esperado, e isso puxa tanto o México quanto o Canadá, que são economias muito dependentes do desempenho da economia dos Estados Unidos. Passamos agora às importações. Passamos agora às importações. Sim. Quando analisamos a tendência, tirando todos esses fatores irregulares e a sazonalidade, percebemos uma melhora desde os últimos meses do ano passado. E isso está se confirmando. Apesar de a gente observar a tendência, o futuro, dada a volatilidade do comércio internacional e também brasileiro, é difícil você traçar um comportamento. Mas isso está se conformando com base nessa observação. E o efeito preço é um pouco menos importante, porque a queda começou a ocorrer em 2014, 2015 já foi todo com preço baixo. e também esse adiantamento da soja, a soja entrou forte no mês, o milho entrou muito forte no mês também, o crescimento dos industrializados, de certa forma, foi uma grata surpresa para a gente também. E, possivelmente, esse efeito câmbio, que já mudou de patamar, vem num patamar, ele foi desvalorizando desde 2014, mas essa desvalorização se acelerou no segundo semestre de 2015. Então, isso já está se estabilizando em torno desse valor aí, do nível atual, numa taxa mais valorizada em relação à média do ano passado. E isso está se refletindo aí nas exportações, o número de exportadores vem crescendo, cresceu o ano passado, e esperamos que cresça ainda esse ano. Os industrializados, por que ele está crescendo? É campo também? Tem um setor de pesquisa? Jogo? No bimestre, temos o destaque para esses produtos agrícolas industrializados, como açúcar, celulose, suco de laranja, os automóveis, os aviões, piso e revestimento cerâmico, os produtos ligados à construção civil, eles têm apresentado crescimento, produtos siderúrgicos, são vários setores aqui em destaque, principalmente a competitividade desses setores tem melhorado, e tem feito com que cresçam as exportações. Desculpe, em fevereiro. Sim. Isso é efeito preço, basicamente. Eu vou falar a variação de preço e quanto aqui por categoria. No mês de fevereiro, tivemos um aumento de quanto? De 30,7% no total, os básicos aumentaram 34%, os semimanufaturados aumentaram mais que isso, 40,9%, e os manufaturados 23,3%. Por outro lado, houve queda de preço de básicos de 23,9%, queda de semimanufaturados 19,1% e queda de manufaturados de 12,4%. Sabemos que os preços dos industrializados costumam ser mais estáveis do que os básicos. Eles estão sujeitos mais à flutuação por conta da característica, pela necessidade de renda dos produtos. Quando a renda mundial está deprimida, esses produtos respondem mais rapidamente com queda de preço. E a... Olha, aí vai depender dessa composição preço, que é uma variável altamente volátil, preço e quantidade. Isso vai ser suficiente para reverter. e muito atrelado à demanda mundial. Há uma oferta superior à demanda mundial hoje, para minério de ferro, para commodities em geral. Por isso os preços têm caído. Isso vai depender do comportamento dos compradores e também dos ofertantes. Se vai ocorrer alguma redução de oferta, algum choque. Então, isso é muito volátil. É difícil traçar um perfil desses produtos. Já os manufaturados, a gente espera que cresça e esperamos que as exportações cresçam no ano como um todo. As exportações... As exportações... Olha, 13,3 bi... O ano passado foi 12, né? Que foi menor. Antes disso, o menor tinha sido 2010, que foi 12 bi também, parecido com 2015. Tá? Então, estamos acima de 2010 e abaixo desse período 11, 12, 13, 14... 11, 12, 13, 14, né? O mês de 2013 foi? Sim. E foi o primeiro crescimento para meses de fevereiro também desde... Desde 2012. O último crescimento anterior para meses de fevereiro tinha sido de 13,4% em 2012. Fora isso... Em 2011, é isso? Foi? Isso, em relação ao ano anterior. Desde 2012 que em fevereiro não crescia quanto em fevereiro? Isso. Quantas importações? Observamos aí uma redução de todas as categorias. Combustíveis lubrificantes continuam a ser a principal categoria com redução de cerca de 55%. Essa é a variação do bimestre. Bens de capital com redução de 33,3%. Bens intermediários de 32,5%. E os bens de consumos apresentam a menor redução de 20,5%. Os intermediários é a maior categoria aqui da balança, né? Com participação aí de cerca de 60%, né? E que reduz aqui 32,5%, que acaba influenciando mais o comportamento aqui do resultado geral. E por destino temos redução aí de todos... Todas por origem. Temos redução de todas as origens. Aí chama atenção só um crescimento do Canadá ali no meio, né? A única origem dessa tabela que aparece com o crescimento de importação, que é medicamento e adubos e fertilizantes que cresceram aqui em compras provenientes do Canadá. Que é um valor baixo, né? Então as suas oscilações pontuais acontecem. Produtos com queda da Ásia. São eletroeletrônicos, basicamente. A China é um grande fornecedor de insumos eletroeletrônicos, circuitos impressos, microconjuntos eletrônicos, circuitos integrados. E é basicamente esses produtos aqui que caem em importação da China. A África aqui reduz bastante, que é o principal. Sim, relacionado à atividade interna, né? A produção industrial, vocês têm acompanhado aí o resultado, tem diminuído e acaba diminuindo a demanda por insumos importados. E quanto aos destaques, é o maior superávit comercial para fevereiro, de 3 bilhões. O primeiro crescimento da exportação mensal em 17 meses, né? Que foi os 4,6%. O crescimento da exportação de industrializados, cerca de 10%. E o crescimento de 30,7% no quanto exportado. Com destaque tanto para produtos agrícolas, quanto para os mais industrializados também, como os veículos, aviões e produtos siderúrgicos. E obrigado, estou aberto a mais perguntas e a gravação aí para... Tem uma dúvida, você falou, adiantamento da soja. Geralmente, esses barcos eram em que mês? É, geralmente março, março, abril, começa o auge em maio, junho, julho. E esse adiantamento é questão de safra mesmo? Questão de safra ou questões de mercado, né? Se os produtores estavam estocados e viram uma oportunidade de preço, quanto de câmbio, eles... A tendência é que esse embarque ocorra mais cedo. Mas está vindo já ou já está vindo assim? Sim, 2 milhões de toneladas é um volume alto para o mês. Não é comum. Isso já aconteceu no passado, 2014, foi um volume até maior. Mas não é comum para meses de fevereiro ter 2 milhões de toneladas. Oi? O auge é de maio a julho. Maio? É. Maio, junho e julho. No ano passado, tivemos recorde, nesses três meses, cerca de 10 milhões de toneladas ao mês. Foi bem significativo. Milho está bem alto também, mais 5 milhões de toneladas, recorde para o mês. 5,3 milhões de toneladas. Sim, preço e câmbio. A rentabilidade... Toneladas de milho? Isso. Em fevereiro, produtores aproveitam câmbio e... Câmbio e alguma oportunidade de preço. Preço. De soja e milho? Sim. E principalmente para a Ásia, esses grãos vão para a Ásia. A maior parte das explotações da soja e do milho foi para a Ásia, é isso? Isso. Eu vou falar aqui, Dô, como é que está o comportamento de preço, tanto de milho quanto de soja. No mês, há uma queda do preço de milho de 11,1% e um aumento de volume de 130%. Peraí, peraí, como é que é? Preço de quê? De milho. De milho subiu? Não, reduziu, 11,1%. 11,1%? 11,1%. 11,1% em fevereiro. Isso. E o volume aumentou em fevereiro 386%. O que é 130%? 130% no bimestre, desculpa. É, 300 e... 386% no mês. 86%? Na separação anual, né? Isso. Fevereiro contra fevereiro. Então, cai, se ele cai 11,1%, a gente precisa de 36,1%. Isso. E a soja? A soja é uma queda de preço no mesmo nível, de 11,9%. A soja caiu 12%, em fevereiro. 12, né? E o volume aumentou 134,5%. O volume expertado, mas o seu rio... Sim? É, 135%. É expertado, né? Isso. Em relação a fevereiro do ano passado. Isso. Em relação a fevereiro do ano passado. Não, esperamos que seja perene, né? O comércio internacional demanda esse tipo de inserção, né? Uma vez que a empresa alcança a exportação, consiga clientes no exterior, o ideal é que ela mantenha esses clientes, né? Independente das flutuações macroeconômicas, né? Como estratégia aí de longo prazo. Isso que é o desejável e é isso que esperamos que ocorra. Porque sabemos que exportar não é fácil e uma vez que consiga, que o exportador consiga esse mercado e tenha um contato, que ele se mantenha exportando. O câmbio está se estabilizando, né? Já ele tem flutuado aí em torno de um patamar maior. E esse, isso é um dos fatores aí que, de variável de ajuste, né? Que faz com que, que contribui para o superávit, contribui para o aumento das exportações e também para a retração de importação. Um dos fatores. A estabilização contribui para o superávit? Sim. Você está em algum projeção do ano, que a gente está em deságua? 35 bi. Continua é isso, né? Sim. O que é 35 bi? A expectativa de superávit do MDIC para o ano. 35 bilhões. Com crescimento de exportação. Que plano? Não, só a crescimento, assim. Não estabelecemos nenhum patamar para esse aumento. Sim, temos o dado da Venezuela. Quanto a pagamento, não. É um assunto de outro departamento. Eu peço para procurar a assessoria de comunicação que ela pode explicar ou direcionar. Você está sentando aqui a minha frente. Você tem os dados da Venezuela aqui, Carlos? Tem os dados. Os grandes não. É isso, é. Você queria pôr outros. É o último. A Venezuela vem apresentando queda já desde 2014, né? De exportação para lá. E no bimestre é uma queda de 49%. Sim, houve redução, tanto para os demais parceiros. Isso chamou atenção também. A Argentina cresceu, mas caiu o Uruguai, o Paraguai e a Venezuela, por motivos diversos. Pode citar aqui, Carlos? A gente está falando de ESP, né? Sim, exportação para o... Só um minuto. Bom, o Paraguai, a principal queda que tem nas exportações é de adubos e fertilizantes. É meis, meis, né? Meis. Uruguai é óleo, os brutos de petróleo, o que... Petróleo bruto. Petróleo em bruto. E a Venezuela... A Venezuela é a carne bovina, a principal queda. Como eu disse, como o enfoque é meis, vão ter várias flutuações, né? Isso tem um lado bom que vai nos dar sensibilidade quando você analisa ali, sempre na margem ali, o que está acontecendo ali mais pontualmente, mas também você está sujeito a essas variações maiores. E é isso. Obrigado. Obrigada. Essa foi a entrevista coletiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que divulgou os resultados da balança comercial no mês de fevereiro, que é quanto o país exportou e importou durante o mês. No período, foi verificado o superávit de US$ 3 bilhões, crescimento de 4,6%, o maior superávit para o mês de fevereiro. As vendas ao exterior somaram mais de US$ 13 bilhões em fevereiro, com destaque para produtos industrializados. O Brasil comprou o equivalente a US$ 10 bilhões. Houve queda nas exportações para países da América do Sul, como Paraguai, Uruguai e Venezuela. Já para a Argentina, houve crescimento das exportações. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho